Olá pessoal, meu nome é Ricardo, estou entrando com mais uma videoaula para o site fbtec.info e hoje vou ensinar para vocês como instalar o VMware Tools no Ubuntu 10.10 na verdade para outras versões também funciona bem semelhante, 10.04, 9.10 também vai funcionar o VMware Tools é para quem usa o Ubuntu em máquina virtual, certo? Então ela é o conjunto de drivers para vídeo, para som, para rede, para mouse que permite que você tenha uma experiência melhor na tua máquina virtual sem ficar trancando, sem ficar travando, com o som saindo perfeito, com o vídeo ficando com uma resolução melhor e assim por diante Bom, vamos lá então, estou aqui com a nossa máquina aberta, a gente aprendeu como instalar o Ubuntu numa aula anterior se você não assistiu, se você não conferiu essa aula, você pode procurar aí no site www.rbtec.info tem aula para você, ok? Bom, vamos lá, vamos ir no nosso menu VM, install VMware Tools e ele vai montar aí a imagem ISO do CD, até aparecer um aviso aqui embaixo, a gente pode fechar esse aviso aqui embaixo, certo? Ele vai montar uma imagem ISO, provavelmente vai exibir automaticamente na tela ou vai aparecer aqui na área de trabalho o CD, o DVD do VMware Tools O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse pacote aqui, certo? A gente vai clicar duas vezes nele, ou então vai clicar com o botão direito e vai escolher aqui, extrair para Vamos aguardar fazer a leitura do pacote E vamos escolher aí a nossa pasta pessoal, a pasta com o usuário de vocês que é o barra home barra o nome de usuário de vocês E vamos dar um extrair Aguardamos ele concluir A extração dos nossos arquivos Ok, terminou de extrair, vamos dar um botão direito aqui A gente pode ejetar esse CD aqui, não precisamos mais nele Vamos lá em locais, pasta pessoal, vai ter uma pasta chamada VMware Tools Distrib E a gente vai renomear essa pasta aqui, vamos deixar ela com o nome de VMware somente para ficar mais fácil da gente achar, ok? Temos aqui nossa pastinha com os itens de instalação Aqui está nosso script de instalação que é o VMware-install.pl, certo? E agora a gente vai fazer a instalação via terminal do nosso VMware Tools Então para isso a gente vai lá em aplicativos, acessórios, terminal Abrindo o terminal aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que navegar até chegar no nosso arquivo aqui Então a navegação aqui funciona assim, para a gente entrar em uma pasta a gente vai colocar CD Como eu quero entrar na minha pasta Home, que é a pasta do usuário Eu tenho que botar um para Home Pronto, entrei na pasta Home Se eu der um DIR agora, eu vou ver as pastas que eu tenho lá dentro Então eu tenho aqui a pasta Lost Mais Found e a pasta Ricardo Então o que eu quero? Eu quero entrar na pasta Ricardo Então eu vou dar um CD, Ricardo, Enter, entrei na pasta Ricardo Agora se eu der um DIR, vai ter todas as pastas aí, ó, área de trabalho Downloads, imagens, músicas, todas as pastas que eu tenho ali dentro Inclusive a minha pasta VMware, que é nela que eu tenho que entrar Então eu vou lá, CD VMware Pronto, entrei na minha pasta VMware Agora eu vou ter que executar o meu script de instalação aqui com privilégios de administrador Vou até botar ele aqui embaixo Como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai fazer assim, ó Sudo . . . . . . . E Enter Ele vai pedir a senha pra você, a senha do teu usuário Coloca a senha e dá um Enter E agora ele vai começar a fazer as perguntas Vai ficar o cursor parado ali Pedindo o que você quer fazer É só você ir dando Enter A cada pergunta que ele faz Você vai pressionando Enter Enter E assim por diante Até que termine a instalação aí do VMware Tools Então vamos aguardar um pouquinho Ele fazer a instalação Pra vocês verem todo o procedimento Lembrando que a cada pergunta Você pressiona Enter Apenas confirmando que você quer fazer a instalação Vamos aguardar Em questão aí de um minuto ou dois Já vai estar totalmente instalado aí O nosso VMware Tools Cada parada que ele der aqui Com uma pergunta pra vocês Vocês vão pressionando Enter Pra confirmar Está aí ele fazendo a nossa instalação Já está quase tudo concluído Mais um minutinho Terminando aí Atualizando as instalações Dos nossos drivers Essa instalação é importante Pra vocês terem Um desempenho bom Na máquina virtual de vocês Tá pessoal Se vocês usam máquina virtual Então façam essa instalação Pronto Terminou aí Digita Exit Para sair do terminal Fecha aí a pasta de vocês E agora reinicia Aqui vai no botão de Power Reiniciar E confirma que você quer reiniciar A tua máquina virtual E o VMware Tools de vocês Já está totalmente instalado Aí no Ubuntu 10.10 Ou outra versão Que for que vocês estiverem utilizando Espero que todo mundo Tenha gostado dessa aula Qualquer dúvida Pode mandar um e-mail Que eu puder Eu vou estar respondendo Até a próxima Tchau 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 Tchau